Por algum motivo muito importante, vocês estão aqui. Eu sempre falo para a minha turma, por algum motivo muito importante, eles vão todos surgir, todas as quintas. Vocês às vezes a gente nem percebe, a vida é tão, a gente está tão sobrecarregado com esse negócio de tecnologia, com rede social, preocupado com que a moda está lançando, preocupado com o cabelo que estão usando, ou preocupado com a roupa que estão usando, que às vezes a gente fica esquecendo o mais importante, né? De dar um cuidado especial ao sentimento de outra pessoa, de dar um cuidado especial mesmo ao sentimento que nós temos por nós. Quando eu falo assim, quando eu fiz para vocês a pergunta, vocês se sentem amados por Deus? 100% respondendo sim, mas será que vocês se sentem mesmo? Será que eu me sinto mesmo amada por Deus? Será que em nenhum momento assim do dia, da minha fraqueza, quando acontece alguma coisa difícil na minha vida, eu não fico duvidando, eu não fico pensando, onde está Deus nesse momento? Será que a gente se sente realmente amado? Esse é um exercício de confiança, de livre. Esse é um exercício que nós precisamos fazer, para a nossa vida mesmo. É acordar todos os dias e ver a graça de estar ali, onde muitos não têm. É acordar todos os dias e ter a graça de vocês estarem caminhando com os próprios pés, com os próprios pés, com os próprios pés, para a escola de vocês, para o trabalho de vocês. É vocês poderem estar aqui, com a audição ativa. É vocês poderem estar aqui com a mente aberta, para que vocês possam ouvir tudo o que a gente está falando para vocês. Quantos muitos já não têm essa oportunidade. Onde está o amor de Deus por nós? Em tudo, gente, em tudo, em tudo, nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente pode duvidar que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Em nenhum momento, para que prova maior, maior, no amor de Deus por nós, do que tem em frente seu filho, da forma que foi. E será que nós estamos aqui nessa vida para simplesmente acordar e para a escola chegar, dormir, reclamar e pronto? Ou será que a gente está aqui nessa vida para fazer a experiência na vida do outro? Eu acredito que nós estamos aqui para fazer a experiência e viver a vida e fazer com que a vida do outro também se torne melhor. Porque a vida só faz sentido quando a gente levanta, sente amor pela nossa vida e faz com que as outras pessoas também sintam amor. Não é a gente que viveu na casa e vê, ah, eu estou bem, pronto, o resto que se exploda. Não. Eu estou bem e eu quero que todas as pessoas ao redor de mim também estejam bem. Eu queria fazer um exercício com vocês e eu queria que vocês ficassem de pé. Eu estou bem e eu quero que vocês ficassem de pé.